Agora nós vamos conversar com a Yasmin Prado, nutricionista, clínica esportiva daqui da cidade de Varginha, mas é comum todo, né? Porque ela tá na rede social, tá bombando. E ela tem um método muito interessante que eu quero trazer pra vocês aqui, que é da marmitinha, o manual da marmita pra você emagrecer sem muito esforço aí na sua casa. Tudo bom, Yasmin? Tudo jóia, prazer, Cadu. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? O prazer é todo nosso, ainda mais quando fala de comida, né? O gordinho aqui gosta de comida, mas tá querendo emagrecer também, assim como muitas pessoas que estão acompanhando o nosso programa. O que é esse manual da marmita? Da onde que veio a ideia? Então o que aconteceu? Depois que eu formei como nutricionista, eu morava com a minha mãe, fazia as refeições lá com ela e comecei naquela fase de academia. A gente sempre quer dar uma melhorada, né? Reduzir um pouquinho o percentual de gordura, a gente quer ganhar um pouquinho de músculo e como eu já tinha o conhecimento da parte nutricional, eu sabia que se eu continuasse, às vezes, almoçando as opções que eu tinha lá, eu não ia conseguir. Porque a gente sempre chegava lá, era uma fritura, às vezes uma linguiça, às vezes não tinha ali a quantidade de proteína que a gente precisava. Então eu falei assim, bom, se eu quero ter resultado, não posso terceirizar essa responsabilidade. Então foi aí que eu tive a ideia de, dentro da casa da minha mãe mesmo, começar a fazer as marmitinhas. Meteu a mão na massa. Com certeza. Mas e aí, como é que foi esse começo? Porque você, como nutricionista, você automaticamente, você sabe o teu objetivo, o que você quer fazer e vai preparar o cardápio. Isso. Mas e pra nós, réis mortais? Então, o que eu recomendo para os pacientes? No caso do Manual da Marmita, eu trago todo esse lado, né, de quantidades, de as opções de legumes que você vai colocar, como que você vai preparar. A gente pode falar também dos tipos de proteína que vai ter, os tipos de carboidrato. Então a gente tem essa divisão. Uma forma simples, pra não errar. Vai montar a marmitinha, a gente pode pensar em pelo menos três tipos de vegetais, pra você ter uma variedade. Então você se planeja, bom, essa semana, os vegetais vão consumir o quê? Uma beterraba, uma cenoura e um brócolis. Aí na outra semana, pra ter a variedade nutricional, você já troca. Ah, na próxima semana vai ser uma couve-flor, uma abobrinha e um chuchu. Então a gente consegue ter essa diversidade. E além disso, ter sempre uma opção de carboidrato, que aí a gente tem o arroz, pode ser um arroz integral, a gente tem a mandioca, a batata, o inhame, o macarrão. Mas tem que ser um ou outro. Isso, um ou outro. Não pode pegar o arrozão lá e a batata doce e o inhame junto, que isso vai dar uma explosão. É, não dá. Então assim, os legumes a gente vai ter aí três opções. E quando a gente pensa no carboidrato, a gente pode escolher uma opção. E uma opção proteica também, pra estar incrementando essa marmitinha. Agora, Yasmin, acho que a dúvida que eu tenho e que todo mundo aí de casa tem, é a quantidade. É o peso. Porque normalmente a gente vê ali, né? Eu tenho amigos que são rigorosos, eles vão lá, balancinha de precisão, colocam marmita, tanto de arroz, tanto de feijão, não sei o que. Pessoas que estão seguindo orientações de provavelmente um nutricionista ou um endócrino. Sim. Ali naquela coisa. Mas normalmente, vamos supor, a pessoa que tá beirando 100 quilos ali, quer emagrecer. Sim. Quanto que ela pode comer por dia? É, o que a gente gosta de achar muito claro é porque assim, a quantidade, mesmo que seja da marmitinha, seja uma marmitinha saudável, depende muito do contexto diário da alimentação da pessoa. Mas como padrão, o que a gente poderia falar? Mais ou menos umas 50 gramas da parte de carboidrato, então umas 50 gramas de arroz na marmitinha, mais umas 50 gramas de feijão, que também vai ser mais um pouco de carboidrato, mas é riquíssimo em fibras, traz mais saciedade, é bastante nutritivo, então é legal trazer. A gente pode colocar aí pelo menos 150 gramas dos vegetais, que dá basicamente metade da marmitinha. Eu sei que muitas pessoas ficam naquele receio, ai, mas debaixo da terra não pode, né? É, tem essa conversa que tá saindo agora, né? Antigamente... Não precisa deixar de comer uma beterraba ou deixar de comer uma cenoura porque é debaixo da terra. A única divisão que você tem que pensar é, por exemplo, quando a gente pensa no grupo dos carboidratos, todas as batatas, elas vão entrar como carboidrato. Então, por exemplo, batata salsa, batata doce, batata inglesa, que é a tradicional, mandioca, inhame, esses itens, eles vão entrar como carboidrato. Então, não dá pra você considerar esse tipo de batata como os legumes. Então, os legumes a gente fala todos os outros, exceto os tipos de batata, mandioca, inhame, certo? E aí a gente, né, tem essa parte dos legumes, a gente tem esse porcionamento de 50 gramas pro carboidrato, um pouquinho pro feijão e a gente coloca aí pelo menos de 100 a 120 gramas de proteína na marmitinha. Mas pode ser aquele bifão ali, aquele contra filé, aquele alcatra, aquela maminha ali do churrasco do domingo. Ó, mas a maminha é boa, a maminha é uma carne magra. Então, assim, a gente tem que optar pelos cortes mais magros, né? Então, assim, a gente estaria falando da maminha, é uma boa opção, do patinho. A gente pode falar do colchão mole também, né? Só porque o colchão mole, ele tem aquela gordurinha bem na lateral. Que dá o sabor, né? É, mas aí a gente tira. É a gordurinha ali que faz total diferença. E aí, assim, a gente tira aquela gordurinha também, dá pra utilizar. Aí a gente entra na parte do frango também, o peito de frango super dá, né? Já é o famosinho aí de dieta. A gente também pode pensar na coxa e sobrecoxa. O único detalhe é não usar a pele, né? Às vezes muita pessoa fala assim, ah, Esme, eu posso cozinhar, né? Refogar ali ou fazer assadinho e tirar a pele depois. Gente, o certo é tirar antes. Porque você pensa, se você vai colocar uma coxa e sobrecoxa e fazer assada, depois o negócio não fica ali todo brilhante, solta bastante gordura. Então aquela gordura, ela vai pra carne de qualquer forma. Então o ideal pra preparar seria fazer a retirada. E dizem que pro coração também é ruim essa pele, né? É, porque na verdade, essas gorduras que vêm de origem animal, elas são gorduras saturadas. Então todo alimento que for fonte de gordura saturada, ele vai aumentar esse risco cardíaco. Não é assim, ah, Esme, eu escumi uma vez e vou ter algum problema. Não, não é assim. Mas se você tem uma rotina de estar consumindo carnes mais gordas, que seja a coxa e sobrecoxa, que seja a alcatra, uma fraldinha, uma costela, que são carnes bem mais gordas, você vai estar aumentando o seu consumo de gordura saturada. E o que vai acontecer? Seus níveis de colesterol vão começar a subir, né? Que é o da maioria das pessoas. Gordura no fígado, colesterol alto, triglicérides. Vai aumentando tudo, né? Tudo vai... É um efeito cascato. É um efeito cascato. Por isso a Marmitinha, o Manual da Marmita, vai te ajudar aí a você melhorar a sua condição de vida. Eu já tô aqui, ó. Já fiz final de semana. Pegando a sua ideia. Domingo já vou fazer ali. Dos 50, 50, vai dar tudo certo. Depois eu vou assistir o vídeo, inclusive. Ele fica disponível esse vídeo da entrevista nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos, seus familiares aí. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte. Essa daí é pra almoço, né? Sim. Pra janta. Faz diferente? Então, aí depende muito. É igual eu tô falando. Depende do contexto da pessoa. Eu sei que existe aquela crença muito forte de que, ah, a pessoa não pode jantar, porque é a janta que engorda. Eu não posso comer carboidrato depois das 6, porque é isso que me engorda. Gente, não é isso. Na verdade, é o contexto alimentar. Quando a gente fala do processo de emagrecimento, a gente tem que focar muito no déficit calórico. Ele que precisa acontecer. Então, normalmente no consultório, o que eu faço com os meus pacientes? Ah, tem aquele paciente ali que sente a necessidade de ter uma refeição um pouco mais que vai ser forçada à noite, não tem problema. Eu vou equilibrar o dia dele pra ele conseguir fazer aquela refeição à noite. Então, às vezes eu trago pros meus pacientes uma jantinha com uma batata rústica. Você pode pegar a batata inglesa mesmo, fazer ela fatiadinha. Levar no airfryer com uma burrifadinha de azeite. Porque muitas pessoas, às vezes, não gostam da airfryer, porque falam que o alimento fica seco. Mas fica seco, porque... Não tem, mas você pode ali dar uma burrifadinha de azeite pra dar aquela... Porque a crocância, ela vem da gordura, né? Então, a gente precisa só dar essa equilibrada, certo? É, eu, quando eu vou fazer o franguinho ali na airfryer, eu jogo um pouquinho de azeite em cima dele ali pra não ficar aquele negócio seco. Isso. Ai, não dá. Nossa Senhora. E assim, uma dica muito legal, gente, é trabalhar com um burrifador. Hoje a gente encontra vários burrifadores nessas lojas de utilidades, que você vai só dar uma burrifada. Porque se você vai no fio de azeite, sai muito azeite. Aí é quase a mesma coisa se estivesse só dando alimento frito. Ei, então eu tô enrolado. Você pega, dá aquela talagada de azeite ali, né? É, aí é complicado. Joga pra tudo que é lado dali, fica... E assim, e o legal do Manual da Marmita é que eu trago essa consciência pros pacientes, né? Até mesmo pra quem compra o manual, porque ele tá disponível pra comprar na rede social. Porque às vezes a pessoa, ela até tenta fazer certo. Ela acha que ela tá fazendo certo porque ela tirou o óleo de sódio, ela tá no azeite, ela tá usando airfryer. Mas se ela não consegue regular essas quantidades, se ela não entende o impacto do azeite, por mais que ele seja saudável, né? Caloricamente falando, ele pode impactar e às vezes prejudicar uma dieta de emagrecimento. Então o Manual da Marmita, ele vem trazer essa conscientização, ensinar a pessoa a fazer marmitinhas gostosas, com um toque gourmetizado. Porque eu falo assim, ai, beleza, a gente não pode às vezes ficar adicionando um creme de leite, ficar adicionando muito queijo nas preparações... Pode estrogonofe na marmita não? Então, o fit que tem no Manual da Marmita pode. Tem estrogonofe fit? É uma das minhas receitinhas favoritas lá. Então dá um spoiler só pra nós... Vou dar um spoiler pra vocês aí do estrogonofe. Como que daria pra fazer? O que que seria o problema do estrogonofe de frango, por exemplo? É a adição do creme de leite. Porque o creme de leite, na verdade, ele é a gordura do leite. Então ele vai deixar bem mais calórico. Então o que que a gente pode fazer? Trabalhar com o leite desnatado, colocar ali um pouquinho de creme de ricota light pra dar aquele sabor, ou um requeijão light. E aí você pode adicionar um molho de tomate, né? Não aquele industrializado, tipo pomarola. Mas você pode vir pro extrato, que é mais natural. Você dá uma olhadinha na lista de ingredientes ali. Mais só o tomate e alguns conservantes, tá? Ou então você pode, melhor ainda, fazer um molho de tomate caseiro em casa. Então você vai lá, adiciona um pouquinho desse molho de tomate. E é isso, finaliza, pode pôr um pouquinho de palmito, que é um adicional aí que não tem tantas calorias, não vai impactar tanto, dá um saborzinho gostoso. Champinhão, não? Champinhão, um pouquinho menos. Champinhão que dá um sabor diferente. Milho também, que é um... Milho acaba sendo uma fonte um pouco maior de carboidrato, né? Então, assim, se for pra gente falar de uma coisa bem... Bem ali certinho, aí o milho não entraria tanto. Mas, assim, ah, vou colocar um ou outro. Não é aquilo ali que vai realmente te impedir de um processo de emagrecimento. Só de você já estar fazendo a retirada do creme de leite, já vai estar diminuindo pra caramba a quantidade de caloria e o impacto ali daquela refeição no seu processo de emagrecimento. Não, aí isso é importante. Eu vou fazer esse domingo, eu vou fazer lá em casa, esse estromelete aí, esse estromonof. Yasmin, uma última dúvida que eu queria tirar com você, essa marmita, você consegue colocar na geladeira, ela consegue ficar até quanto tempo no congelador? Então, alguns truques que são muito importantes, porque a maior queixa dos pacientes que chegam no consultório é falar assim, Yasmin, eu faço as marmitas, e aí na hora fica tudo muito bom, mas depois que eu congelo, eu vou descongelar, vira uma caca. Não fica legal, produz muita água. Dá mais o brócolis, né? Perde a textura. Fica aquela água, né? Então, e aí a gente tem uns truques, né? O primeiro ponto muito importante é que você não pode fazer a montagem das marmitas com alimento quente. Você tem que deixar o alimento esfriar, depois você monta as marmitinhas, depois você leva pra geladeira e refrigeração, pra ele pegar a temperatura e depois você congela. Então isso, a gente diminui muito aquela produção das gotículas, porque se você pega o alimento quente, e aí você vai lá e acaba colocando dentro do freezer, forma muita gotícula, forma muita água, e aí a gente não vai ter um resultado legal no final. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você for fazer principalmente os seus legumes, seus vegetais, é não deixar ele tão cozido. Na verdade, você tem que deixar ele mais al dente, porque depois do processo de fazer o descongelamento ou fazer o aquecimento dentro do micro-ondas, você vai estar cozinhando mais ainda. E aí se você já deixou muito cozido, aí ele vai totalmente perder aquela textura. Então o importante, principalmente, é você selar os legumes e os vegetais, que eu falo. Então assim, dá pra fazer um refogadinho? Dá. Coloca ali um fiozinho de azeite, deixa grelhar, deixa aquela água secar bem, porque a gente tem que tirar aquela água do alimento. Ou então, deixar ele assado, né, ou fazer nerfar, porque a gente consegue desidratar. Esses são alguns pontos importantes pra marmitinha funcionar e quando você descongelar, ela vai estar ali impecável. Você quer tirar suas dúvidas? Quer tirar a limpo isso? Só seguir ela, que tá sempre ali nas redes sociais, dando várias dicas. A gente tem 30 segundos pra encerrar o programa. Quero te agradecer demais aí, pela gentileza de ter vindo nessa sexta participar com a gente. Deixa tuas redes, quem quiser acompanhar, e quem quiser saber mais sobre o Manual da Marmitinha. Legal, gente, bora me acompanhar lá. Eu sempre trago muito conteúdo informativo pra desmistificar. Então, minha rede social é arroba Yasmin Nutri, on the line, aquele tracinho no final. Acompanha lá, pode me mandar um direct que a gente conversa pra tirar suas dúvidas.